Exatamente, nós estamos no 4º Batalhão, no município de Santana, para falar sobre essa apreensão de drogas. Tudo começou, na verdade, com a informação de que teriam sujeitos cobrando pedágio ali numa região do bairro Paraíso. Vou conversar com o Tenente Fernando, porta-voz do 4º Batalhão. Essa denúncia chegou aos policiais militares que foram até o bairro Paraíso. Ao chegar lá e abordar os sujeitos, encontraram esses entorpecentes. Correto, a gente partiu de uma denúncia recebida aqui pela nossa central de operações, de um possível ali que a gente popularmente conhecido como pedágio. Teriam dois indivíduos cobrando pedágio no local, lá no bairro Mutirão, no bairro Paraíso. De imediato, nós designamos duas viaturas para fazer abordagem desses indivíduos. Com eles foi encontrada já uma porção de drogas. Foi feita também uma busca no local onde eles se encontravam. Foi encontrada mais drogas ainda, uma porção maior de drogas. E eles foram apresentados no Ciospe de Santana pelo crime de tráfico de drogas. Agora a gente vê uma quantidade muito grande e organizada, né? De pacotes, de embalagens contendo ali provavelmente vários tipos de drogas de entorpecentes. Sim, a gente viu pelo formato que se encontrava, já que existia ali um tipo de beneficiamento, né? A gente dividiu em porções, era uma coisa bem organizada. É o que caracteriza, de fato, o crime de tráfico. No momento da abordagem foram encontrados dois sujeitos. Eles chegaram a resistir à abordagem policial? Não, não. As equipes foram rápidas, conseguiram abordá-los e não houve resistência. Ambos presos e apresentados ao Ciospe? Sim, ambos presos e apresentados ao Ciospe. Para o delegado tomar as providências, agora que o caso requer. Se sabe, tenente, se eles já eram conhecidos, já tem algum tipo de histórico em relação ao crime de tráfico ou outros crimes? Não, a gente fez a busca nominal dos dois indivíduos e não conseguimos localizar nenhum tipo de ocorrência. Então, ainda não tem passagem pela polícia. Hora ou outra, acontecem esses tipos de incursões da polícia militar, do 4º Batalhão, nesses locais, onde tem esse comércio das drogas, os policiais militares estão atentos, recebem as denúncias e vão até o local desarticular. Sim, nós fazemos esse trabalho de patrulhamento, de rondas por toda a cidade, de outurnamente, mas é muito importante essa questão da informação que o cidadão passa para a gente através do 190. Então, não deixe de ligar se você percebeu alguma movimentação estranha ou algo do tipo, informe. Nós iremos verificar. Muito obrigado, tenente. São essas as informações, eu volto com você no estúdio.